Fala minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim te falar de um produto famoso, um produto aí que já está muito falado na internet, que é o Biore Milk. Finalmente vim trazer aqui pra vocês da pele oleosa a minha experiência, como é que ele se comportou na minha pele, a aplicação. Nesse vídeo vamos ter direito até uma participação especial, então tu fica comigo até o final, tá? Que teremos uma participação muito especial nesse vídeo. Então eu quero te dar todos aqueles avisos aí, se você já gosta desse tipo de conteúdo de pele oleosa, te inscreve no canal, temos vídeos aqui uma vez por semana, e também me segue lá no meu Instagram, que é arroba até em promoção, lá no meu stories, tô sempre fazendo teste aí dos produtos de duração, do pessoal da pele oleosa, então se tu gosta desse tipo de conteúdo, me segue por lá. E no mais minha gente, vamos logo começar esse vídeo? Então minha gente, chegou o famoso dia da gente falar sobre o Biore Milk, que esse produto que é tão famoso, tão falado aí, por várias pessoas, né, do mundo aí dos cosméticos. Antes de começar a aplicação do produto e de falar tudo o que eu achei, eu tenho que dar dois avisos rápidos, tá? O primeiro é que nos últimos vídeos eu tenho que deixar do sumário do vídeo aqui na timeline. Então tu já sabe, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu conto histórias, mas se tu quer ir, tu vai pro ponto direto, eu já deixo o sumário, tudo aqui na timeline, pra se caso tu só veio saber do produto mesmo, vai direto pro ponto que tu quer, tá? O segundo aviso é aquele aviso que eu tenho que dar quando é dermocosmético, que eu vim falar aqui. Porque cada pessoa é uma pessoa, temos experiências diferentes aí, eu vim contar nesse vídeo a minha experiência, tá? Que com certeza deve ter sido diferente aí da tua, tá? Só vim aqui para dar um parâmetro pra vocês, pra vocês aí se caso querem conhecer o produto e terem um parâmetro, tá gente? Aqui no Sudona da Verdade, só vim compartilhar a minha experiência. Então te convido, é claro, com toda educação e tudo respeito, vir aqui nos comentários, tá? Compartilhar comigo como é que foi a tua experiência, que isso enriquece o vídeo e também ajuda outras pessoas aí de outros tipos de pele, ou até mesmo pele oleosa, a saberem como é que funcionou o produto, tá? Dito isso, vamos começar a falar desse produto tão famoso, minha gente. Eu sempre quis testar esse produto, há muito tempo atrás, mas esse produto era um produto que não era acessível no Brasil, né? É uma marca japonesa e há tempos atrás, eu não sei se foi em 2019, 2018, não lembro bem agora pra dizer pra vocês, a Biore veio pro Brasil e aí começou essa coisa de a gente ter acesso mais facilmente ao produto, né? Eu realmente gosto de testar produtos que estão mais acessíveis aí das pessoas, acessíveis não só no valor, né gente, mas assim também de tu conseguir comprar. Porque não adianta nada eu falar de um produto que é vendido na Conchistina e a gente não conseguir comprar esse produto e é difícil de importar, então pelo menos agora ele já está no Brasil aí pra quem quiser comprar na Droga Raia, ele vende. Eu sei que tem algumas farmácias aí que ele vende, tá gente? Então já consegue comprar. Essa embalagem vem 30ml, tá? Eu vou começar falando do VA e do VB dele, que eu acho que é um ponto bem forte desse produto. Ele contém, aqui na embalagem tu vai olhar que ele tem esse 50 a mais, tá? E pesquisando aí pela internet e olhando em outros conteúdos, eu vi que o 50 a mais é o quê? Tu vai dizer 50 a mais pode ser 60, pode ser 70, pode ser 80, pode ser... Aqui só é indicado no Japão que ele é maior que 50, tá gente? A gente não consegue saber exatamente qual é o FPS que ele tem, né? O UVB dele. Especificamente a gente não consegue, lá no Japão é assim, mas a gente já sabe que 50... Sendo 50 pra mais tá bom, né gente? Outra coisa é o UVA, né? Ou o PPD que a gente fala. Aqui tem as quatro sinaizinhos de mais, que também segundo a minha pesquisa, quanto mais maizinho tem aqui, meu povo, mais é a proteção. Então, quatro cruzinhas quer dizer que é uma alta proteção, o que é maravilhoso aí pra nossa pele. Queremos aí um UVA e um UVB altos para proteger o nosso rostinho, né meu povo? Só pra lembrar, eu tô testando a versão de 2019, tá gente? Essa que vem, ele vem numa embalagenzinha assim, tá? Porque antigamente esse produto era bem famoso aí pela pele oleosa, que todo mundo da pele oleosa adorava porque ele era muito sequinho. Mas o pessoal da Biore vive mudando a fórmula todo ano aí, eles vêm inovando, entendeu? O negócio deles é mudar e aí quem gostava passou a não gostar muito, é aquela coisa, né gente? Quando a gente tem aquele produto do coração e o pessoal muda a fórmula, a gente realmente fica enfesado, eu fico louca. Mas como eu não conheci a versão anterior, eu sou honesta em falar pra vocês, estou testando a que está atualmente no mercado, que é essa embalagenzinha aqui que vem, tá? Roxinha. Deixa eu te falar da textura dele e vou falar da aplicação agora. A textura dele é bem líquida, ó. Eles falam que tu tem que agitar, tem aquelas bolinhas dentro da embalagem, agitar bem, pra misturar o produto, porque ele é bem líquido. Eu já vou mostrar pra vocês. Inclusive, gente, se vocês escutarem um barulho de trovoada, de chuva, é porque tá caindo uma chuvarada ali fora e infelizmente eu não posso gravar o vídeo em outra hora, estou gravando na chuva mesmo, tá gente? Então, vocês me perdoem os barulhos externos, tá? Então, vamos agitar aqui, eu já vou mostrar pra vocês a textura dele, que é bem líquida. Ó, ele vem com um biquinho e eu vou mostrar aqui, vocês vão conseguir ver, ó. Líquido, líquido, tá gente? Eu vou até mostrar, tentar mostrar pra vocês, vocês estão preparados? Ó, vai escorrer, gente. Vai escorrer, vai escorrer, ó. Tão vendo? Ele é bem líquido mesmo, tá gente? Então, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é o cheiro, tá gente? O cheiro. Ele tem um cheiro de álcool, tem uma coisa assim meio... Não sei explicar, tá gente? Ele não tem fragrância, o que é uma coisa boa. Mas eu sempre digo pra vocês, não confundir fragrância com cheiro, né? Fragrância é aquele negócio que a indústria coloca, fragrância de balanilha, de sei lá o que, lavanda, esse aqui não tem nada disso, é só o cheiro dos ingredientes, mas tem um cheiro meio de álcool, tá? Eu já vi gente falando que não consegue com ele na área dos olhos, eu não tenho problema, não tive nenhum problema de ardência nem nada disso, tá? Mas eu sei que teve gente aí que falou. Ah, a espalhabilidade, quando eu espalho, gente, eu sinto, não sei se é coisa da minha cabeça, pode ser que seja. Mas eu sinto que parece que tem uma coisa meio oleosa, parece que ele tem um óleo dentro. Primeira vez que eu apliquei isso aqui, eu falei assim, ah, eu acho que isso aqui não vai dar certo não, gente. Porque ele tem uma coisa meio oleosa quando tu passa assim, ó. E ele espalha super fácil, tá gente? Ele não é uma coisa assim... Não é uma sensação melada, mas é uma sensação de óleo. Parece que o produto contém óleo na fórmula. Gente, eu sempre falo, passa protetor aqui no pescoço também, gente, pra cuidar dessa área aqui, que essa área é safada. Vai ter essas linhas aqui, ó. Tá? Aí, dito isso, na nossa espalhação aqui, não sei se existe essa palavra, é o seguinte, meu povo. Vocês viram que fiquei um pouquinho branquinha pra esse lado de cá, né? Mais pálida do que eu já sou, né, gente? Meu Deus do céu, eu tô mais branca que vela. Mas, esse lado aqui tá mais branco e eu vou te dizer que realmente ele dá esse efeito de white cast que a gente fala, né? Que é essa máscara branca. e ele, mesmo depois que ele seca, não sai, tá, gente? Tu fica meio fantasminha, então isso aí é uma coisa que tu tem que saber já de largada, porque realmente eu sou uma pessoa bem pálida, né? E eu já sinto que fico mais pálida ainda. Agora, imagina se for uma pessoa mais morena ou pele negra, aí realmente eu acho que fica complicado usar esse protetor, tá? Outra coisa, é na verdade também só se tu de repente colocar alguma coisa por cima, né, que daí não vai ficar tão estranho tu ficar com o rosto esbranquiçado. Pra te dar um parâmetro aí, né, pra quem não me conhece e chegou aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo que tá vendo, eu tenho 36 anos e a minha pele é muito oleosa, tá, gente? Então, tudo que eu falar é baseado nisso aí, tá? Se tu tem a pele mista, se tu tem a pele diferente, aí tu já tem que dar uma ponderada pra ver. A minha pele é bem oleosa. E o que eu percebo é que ele até que seca rápido, sabe, gente? Ele não é uma coisa assim que não seca rápido. Ele deixa a pele, assim, sequinha. Eu sinto que ele não fica melado, depois, aquela coisa oleosa é quando tu passa, né? Depois que tu passa, ele simplesmente, ele seca na minha pele, ele não deixa uma coisa oleosa, nem nenhuma coisa me incomodando. Mas uma coisa que eu tenho que te falar é que ele dá uma certa sensação, eu não sei explicar, de que é um seco hidratado. não é um seco como esses, por exemplo, aqui, eu tenho outros aqui, né? O Insolay Ultra Seco ou o Filtrum, né? Que é ultra seco e é aquele assim que tu sente que a tua pele tá seca mesmo. Esse aqui não, é um seco que parece uma coisa meio hidratada, eu não sei explicar. Não é aquele seco desértico, assim. Se é que se pode falar dessa forma. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem aí que ele deixa uma certa hidratação, não é aquela coisa repuxando, né? Outro ponto positivo aí é que ele é super resistente à água e suor, tá, gente? Então, é um ponto positivo porque aqui no Brasil, né, queremos um produto que seja resistente à suor e à umidade. Porém, tem um outro ponto nesse quesito que pode não ser tão positivo. Que pelo fato dele ser muito, muito resistente, tu tem que remover ele com o Cleansing Oil. Inclusive, eu vi aqui na embalagem do produto, ele recomenda que você retire esse produto com um óleo de limpeza, tá, gente? Então, é um ponto bom porque ele é bem resistente, mas é um ponto ruim também que daí se tu não usa Cleansing Oil na tua rotina, né, que é o óleo de limpeza, tu vai acabar tendo que adquirir. Qualquer produto, né, gente, qualquer protetor que tu usar, tu tem que remover da tua pele. Mas outros protetores que não são tão resistentes assim, tu consegue fazer aí com o teu sabonete, a tua limpeza, fazendo bem direitinho, tu consegue remover ele, né, o perigo é tu não conseguir remover ele, né, e ficar com uma acne cosmética que eles costumam falar, né, que é aquela acne que é quando tu fica com um excesso de produto ou com um produto, resquício de produto na pele, tu vai ficando, vai gerando acne, né, então fica aí uma advertência pra ti, se tu for comprar esse produto, tu tem que usar um cleansing oil pra retirar, tá, gente, porque realmente eu já fiz esse teste e ele realmente agarra no couro e tem que ter um cleansing oil pra tirar, tá, inclusive o último vídeo eu falei do cleansing oil da quem disse bem nisso, eu vou deixar linkado pra vocês aqui em cima, tá, que eu explico como é que eu faço a minha limpeza, tanto pra retirar maquiagem, quanto pra retirar filtro solar, né, vou deixar linkado aqui pra vocês verem que daí eu faço a dupla limpeza, eu uso o cleansing oil e uso o meu sabonete, mas isso eu explico lá no outro vídeo, daí tu vai lá no outro vídeo ver, outro ponto que eu sei que o pessoal da pele oleosa quer saber é sobre o controle de oleosidade, né, se ele acelera o processo, como é que funciona, se ele segura a oleosidade, então, gente, na minha experiência aí de vários dias, mais de mês que eu usei esse produto, eu tenho pra te dizer assim, que ele é aquele produto que é neutro, sabe, ele não segura a minha oleosidade, mas ele também não deixa o meu rosto mais encebado, mais rápido, tá, resumindo, curta e grossa pra vocês, ele não é aquele produto que tu passa e daí, meu Deus do céu, já logo em seguida encebou, mas ele não é um produto que segura, aquele produto sequinho, que tu sente que a tua pele fica sequinha e que ajuda a segurar, por exemplo, esse outro, esse aqui eu estou testando no momento, o Filtrum, eu já percebi que ele é bem seco e que segura mais a minha oleosidade, mas eu não vou dar muito spoiler, já estou dando spoiler, né gente, mas eu vou fazer a resenha dele em breve, então fiquem ligadinhos que vai ser o vídeo desse produto. Esse outro aqui, insolei ultra seco, também é um que ajuda a controlar a minha oleosidade, esse aqui não, tá gente, esse aqui é aquilo, passou, vai agir normalmente o curso da tua pele, se a tua pele fica oleosa em 3 horas, 4 horas, é nesse período que a minha pele vai continuar brilhando, usando ele ou não, não piora e nem melhora. Então gente, eu falei que a gente ia ter uma participação especial aqui e veio ele, Bruno, meu marido, tá? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo de joia? Então gente, lá no Instagram, quem me segue já conhece, porque estamos sempre fazendo rolo por lá, entendeu? Tudo que eu testo, só as maquiagens, que não, né? Mas dermocosméticos, coisa assim, ele está sempre testando junto comigo para a gente ter as opiniões aí, né gente? Então o Bruno também gosta de cuidar da pele dele, está cuidando bastante agora no momento, né? Que a esposa está pegando no pé. É, justamente por uma influência positiva, né? Então gente, ele veio aqui dar também a opinião dele, o parecer dele, sobre o tal do Biore Milk. O que que ele achou? Amor, conta para elas como é que foi a tua experiência, assim, como é que é a tua pele e o que que tu sentiu, o que que tu achou do produto. Fala mais ou menos aí. Então, acho que a minha pele é um pouquinho diferente da sua, né? Minha pele é mais mista, né? Eu não tenho a pele tão oleosa quanto a da Pri. Eu tenho mais oleosidade aqui na zona T, né? Aqui assim, então aqui nas maçãs do rosto não é tão oleosa, né? Então, também acredito que a minha oleosidade não acumule tanto, assim. E quanto produto, assim, eu senti que já testei outros protetores da Pri, eu fico roubartilhando dos protetores dela, né? E eu senti que esse protetor aqui, ele tem uma textura, assim, bem levinha, né? Bem levinha, ele tem um cheiro forte, assim, mas acho que uma coisa fantástica é o fator de proteção dele, né? Ele tem um, tanto o VA quanto o VB altos, assim, é algo muito positivo, né? E olha, assim, eu sinto que ele absorve bem rápido, eu acho que ele deixa uma sensação boa, assim, na minha pele, né? Ele não, ele não fica aquela coisa pesada, assim, obviamente, acho que, não sei se como a Pri comentou ele dá aquele efeito white cast, assim, a gente fica meio branquinha, assim, mas não é nada demais, assim, né? E ele fica sequinho na tua pele? A tua pele é mista, né? Minha pele é mista, eu acho que ele fica, fica sequinho, fica sequinho assim na minha pele, posso dizer, né? E, e assim, agora, quanto ao controle de oleosidade, sabe? Eu acredito que, olha, se ele segura, é pouquinho, assim, é mínimo, assim, né? Minha pele, eu não sofro tanto com oleosidade, assim, mas eu realmente não noto tanta diferença, é difícil pôr isso em números, mas eu diria que se ele faz um controle, é pouquinho, é bem pouca coisa, né? Então, vocês viram, né, pessoal, na minha pele, ele não segurou nada, ficou normal, passando ou não passando, a oleosidade vem, que a minha pele é bem oleosa, a dele já é mais mista, já não é tão oleosa quanto a minha, ele diz que segura um pouco, então eu sempre digo pra vocês aí, que vocês têm que ver como é que é a pele de vocês e fazer um parâmetro, aqui estamos dando dois parâmetros aqui, da minha pele e da dele, tá? Então, pra vocês verem aí como é que funciona. Fazendo um balanço final aí sobre o produto, né, eu tenho que te falar do preço, que é um fator muito importante aí na tua escolha de compra, né? Eu dei uma pesquisada aqui na internet e ele gira em torno de R$69, esse produto, tá, gente? Então, um ponto muito positivo desse produto é a questão do fator alto de proteção, tanto do UVA quanto do UVB, tá, gente? A questão dele ser muito resistente à água também é um outro ponto muito positivo, mas tem aquele porém que você tem que retirar ele com um óleo de limpeza, tá? Em relação ao controle de oleosidade, como eu falei pra vocês, ele não foi efetivo pra controlar pelo menos a minha oleosidade, que é bastante grande. Pode ser que quem tem a pele mista aí, que ele tem uma controlada, mas na minha pele ele não controla, mas também não piora. Então, qual que é o meu parecer final desse produto aqui? Se eu compraria ele de novo ou não? Eu compraria ele de novo, tá, gente? Não foi um produto que não deu certo na minha pele oleosa, ele deu sim na minha pele oleosa, só que se tu for da pele oleosa e quiser um produto que controle, que seque mais a tua pele, aí, na minha opinião, não é ele, tá? Eu indicaria aí pra quem tem a pele que quer que seque mais mesmo, aí o Insolay Ultra Seco da Profuse é muito bom pra isso, inclusive vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que eu falo tudo sobre ele, tá? Se tu não viu ainda, tem a pele oleosa, vale a pena dar uma olhada. Inclusive, eu estou testando agora esse outro aqui, que é o Filtrum, também, que é ultra seco, tá? Então, esses dois aqui são bem sequinhos, então, tem uma média aí de produto aí, eu acho que é de 60 e poucos reais esses produtos aqui, só que daí eles têm o fator 30, tá, gente? E esse aqui, o fator é 50 a mais. Então, tu tem que ver aí, pesar a questão do FPS e também do conforto na tua pele. Um ponto positivo do porquê que eu falo que ele deu certo na minha pele oleosa, Ah, mas se ele não controla a tua oleosidade, por que que tu compraria novamente? E eu digo o porquê. Esse produto aqui, por exemplo, ele já é mais difícil de combinar com bases, não que não dê pra usar, mas, às vezes, usar esse produto aqui, que é ultra seco, e usar uma base mate por cima também, acaba não ficando um efeito tão bonito. E esse aqui, pelo fato dele ser mais fininho, como eu mostrei pra vocês, a textura dele é muito líquida, ele fica mais bonito embaixo da maquiagem, tá, gente? Realmente, eu sinto que o acabamento dele fica mais bonito, porém, é aquilo, ele não segura tanto. Esse daqui já deixa a pele mais seca, e aí tu vem com uma base mate por cima, então tu tem que pesar tudo isso, se tu usa maquiagem, se tu não usa maquiagem, se tu quer um produto que realmente seca a tua pele, tá? Então, pra mim, ele está aprovado com a ressalva de que se você é da pele ultra oleosa e quer um produto que realmente vem, assim, a detonar a tua oleosidade e segurar mesmo, aí não é ele, tá, gente? Aí tem que ser o... Então é isso, meu povo, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero aí, de coração, ter te ajudado compartilhando a minha experiência usando esse produtinho aqui da Biore, o Biore Milk. Se tu gostou desse vídeo, por favor, clica em gostei pra mim. todos aqueles avisos que você já sabe e que a gente tem vídeos uma vez por semana, me segue lá no meu Instagram, que é arroba, tá em promoção, lá tô sempre mostrando os testes dos produtos, conversando com o pessoal, então se tu gosta, já me segue. Vou deixar o link aqui embaixo que vai pro post no blog, onde tu vai poder ver mais informações, lá tem mais de 350 posts, tá? De produtos pra pele oleosa, skincare, maquiagem. Se tu não conhece o blog ainda, clica aqui embaixo pra tu conhecer, que eu tenho certeza que tu vai gostar, tá? E lá vai ter a resenha completinha do produto, com outras fotos, composição, tá? Então se tem alguma dúvida, ficou alguma coisa ainda, clica aqui embaixo pra ver certinho, tá bom? E agora eu quero saber de ti, tu já conhece esse produto aqui, tu já testou, o que que tu achou? Deu certo na tua pele? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá certo, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau!